Essa semana a Sleep House Colchões preparou pra você uma oferta imbatível. Conta pra gente, Clássico. A palavra é essa, imbatível. Conjunto top de linha, Portland da Simons, que é a referência mundial. Conjunto Queen Size, só 12 parcelas de R$ 117. E só começa a pagar daqui a 30 dias. E tem oferta especial também no conjunto Classic. Esse é oferta imbatível. 12 parcelinhas de R$ 62,50. Sleep House Colchões, hoje aqui na loja do Taquarau. É isso aí, se você não começa aqui, corre agora, vem.